E eu começo com a Manu Silva que falou assim, eu vou ensinar um ovo de páscoa na técnica do Amigurumi e ele se chama Surpresa. Muito bem-vinda. Obrigada. E da onde o Surpresa? Vamos lá. Vão adorar isso daqui. Esse é um ovo de páscoa. Isso. Sim. Menina, como é que você fez isso? Ó, aí vira o coelhinho. Como é fácil para fazer? Fácil, irmão. Muito, muito, muito fácil de fazer. Manu, que belezinha. Que bacana. Olha isso. A criançada vai adorar. A criançada diz tudo quanto é tamanho, né? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou utilizar o fio Amigurumi, agulha número 2,5, tesoura, agulha para costura, de tapeçaria, marcador. E também, assim, uma linha que você utilize pra bordar. Pode ser. Eu gosto muito de usar a Anne, pequenininha assim. Ela é ótima pra bordar também. Eu vou começar aqui com vocês com a orelhinha. Aqui, a partir da segunda correntinha, eu vou fazer três pontos baixos. Três meios pontos altos. E aqui, na minha última correntinha, eu vou fazer sete pontos altos seguidos. Terminando os sete pontos altos, eu vou trabalhar aqui do outro lado das correntinhas. Eu vou seguir deste outro lado. Então, aqui, eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer dois pontos altos, três meios altos e três baixos. Aqui, eu vou trocar de cor no meu último ponto. Vou colocar a cor que eu utilizei pro coelhinho. Você pode fazer de várias cores, tá, gente? Vocês podem utilizar aí a imaginação, fazer todo colorido. Eu vou fazer oito pontos altos, oito, perdão, oito pontos baixos aqui deste lado. E onde eu fiz os sete pontos altos na pontinha da orelha, eu vou fazer sete aumentos. São dois pontos em cada ponto baixo. Eu sigo assim, pra orelhinha ficar dessa forma. Perfeita! Agora, a gente vai pras patinhas. Patinha fofinha, bem pequenininha. Bem rapidinho de fazer também. Eu vou começar com o meu anel mágico, que é o que a gente mais utiliza pra começar os amigurumis. Aí, quem já faz amigurumis, já conhece bem, já sabe fazer. E vou fazer seis pontos baixos dentro dele. E depois, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e a diminuição, também a diminuição padrão do amigurumi. Vou repetir a volta toda. Ele vai ficar dessa forma, que depois eu fecho ele com ponto baixo. Aí, fica assim a patinha. Eu posso já bordar os risquinhos da patinha, se eu quiser, ou deixar ele também pra depois. O ovinho, aqui eu vou explicar pra vocês, porque ele vai precisar da receitinha pra seguir depois. Você vai começar também com o anelzinho mágico, assim como eu comecei no pezinho. Vou fazer os seis aumentos, pra ficar com 12. E depois, eu segui um ponto e um aumento na volta toda. Eu fico com 18 pontos. Faço uma voltinha reta, ponto sobre ponto. Depois, eu aumento pra 24, que são dois e um aumento. E faço duas voltinhas retas. Depois, três e um aumento. E sigo sete voltas retas pra ficar essa parte maior do ovinho. Aí, eu só faço uma volta de diminuição. Que são dois, três pontos, perdão. E uma diminuição na volta toda. Eu paro aqui e não diminuo mais, senão ele fica muito fechado pra eu poder virar o coelhinho depois. Ok. E aí, a montagem. Montagem muito bacana. Você presta atenção. Pode fazer até com calma, que a gente tem um tempinho. É isso. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu fiz as duas partes iguais, sendo que uma eu faço da cor do coelhinho e a outra eu faço colorida. E o colorido que você quiser utilizar. Aí, você teve troca de cor ou você foi usando um ovelho que tinha a mescla de cores? Eu fiz a troca de cor. Fiz a troca de cor. Mas também tem dois fios amigurumis, o Lhama e o Unicórnio, que são todos bem coloridos. Você também pode usar. E você vindo a ficar trocando de cor também. Aqui, o ovinho, que vai ser o ovo mesmo, não o coelhinho, eu vou emborcá-lo. Eu vou deixar ele assim do avesso. Eu posso deixar os suzinhos aqui pra dentro, normal. E vou encaixar ele aqui dentro do ovo que vai ser o coelhinho. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá, seu sapo. Manu, me aguarda enquanto você termina. Eu acho que eu vou passear. Você comprou esse sapo pra sua filha? Exatamente. Exatamente. E ela brinca muito? Adora. Adora? Adora. Esse aqui é o fio pelúcia. Isso. Aliás, o fio pelúcia é pra fazer sapinho, ursinho. É bem bacana, né, Manu? Muito. E fica muito fofo. E fica muito fofo. Olha aqui. É Maria Eduarda, não é isso? É Maria Eduarda. Olha esse aqui. Maria Eduarda vai querer também. Maria Eduarda, ó aqui, papai, me leva. Porque a Manu faz os amigurumis lindos. Por que eu tô falando o fio pelúcia? Porque ele tá com uma promoção absurda na vitrine. Sabe? Põe absurda nisso. O fio amigurumi pelúcia tem essa estrutura. Ele deixa as peças assim, fofinhas, gordinhas, lindinhas, tá? Ô, Cláudia, por que é que você vai me apresentar? Ai, quando eu sou infantil, meu Deus. Fica aí, sapo. Já vou te levar. A nossa vitrine tem vários fios de amigurumi. Tem o Max, que é maravilhoso, que é bom ter também. O todo de algodão com várias cores. Mas a cereja do bolojo tá aqui, meu povo. Dez fios amigurumi pelúcia. Cem por cento poliéster. Ele tem um toque aveludado. Essa palavra que me fugia. Aveludado. É uma coisa deliciosa de você tocar. Sabe quanto esse kit de dez? A Manu não acreditou, né, Manu? A gente vai até conversar sobre. Olha, de R$159,90 nesse mês do artesão, por R$139,90 os dez fios. Divide R$139,90 por R$10, R$13,99. R$14,00 pila. Aí eu falei, Manu, R$14,00. Ela falou assim, fala o que você me disse. Repita. Tá muito barato. Muito barato mesmo. O mais em conta, se achar, no mínimo R$16,00, R$17,00. Se achar. Se achar. Tá muito em conta? Tá. Tá bem em conta. Ô, Cláudia, eu posso te vendir com uma vizinha? Eu pego cinco corpos. Ela pega os... Claro que pode. Você manda. Você manda. Gente, tá saindo R$13,99 cada novela amigurumi pelúcia. R$139,90. Ó o que você vai fazer. Ele. Esse outro carapalho daqui, esse ursinho. Ai, que coisa linda. Vamos fazer o seguinte. Vai ligando. 0800... Vou devolver que é dela. 0800-380-2000. Compre pela loja virtual ou manda um zap já. Compre o kit 10 amigurumi pelúcia já. O zap é 11-966-33-5510. 9-11-SP, tá, amores? 9-66-33-5510. Ou liga, mas eu tô no celular, mas não vai pagar nada. 0800-380-2000. Só vai pagar num kit muito barato, por sinal. Ai, tem um toque que não dá vontade de sortar. É muito gostoso. Tem até um ovinho com pelúcia ali. Aqui! Que você pode fazer esse até no pelúcia. Dá pra fazer. Que ele vai ficar maior. Ai, é verdade. Que fica maiorzinho e fofinho. Porque ele é todo fofão, né? Isso. Você tava virando o ovinho, deu certo já? Isso. Aqui eu só deixei um pedacinho pra mostrar a costura. Eu vou pegar a alcinha aqui de dentro dos dois pontos. E vou dar a volta toda assim. Eu já fiz alguns pontinhos. Aí, eu vou costurar a orelhinha também. Eu vou pregar ela assim do ladinho dele. Vai ser uma desse lado e a outra do outro lado. Pega um pontinho aqui no ovinho. E um pontinho aqui na orelha. Eu vou dar uma ligeira dobrada nela, assim. Vou deixar ela um pouquinho dobradinha. Uhum. Aí, eu pego aqui o próximo ponto na orelha. Dos dois lados, pra ela poder ficar dobrada. E já posso pegar aqui um pontinho na cabeça do coelhinho. E prego só mais um pontinho aqui em cima, em um lado da orelha, pra ela ficar em pé. Dessa forma. Agora, eu vou lá pra parte de trás da orelhinha. E vou dar um pontinho aqui. Aí, ela vai ficar bem retinha. Lembrando que eu não posso enfiar a agulha lá pra dentro, senão vai vazar pro outro lado, o lado do ovinho. Aí, não dá certo. Hum, ok. Então, tem que tomar bastante cuidado pra ela ficar só na parte branca. O pezinho, eu vou costurar ele aqui na base, pegando só a parte branca também. O ovinho, eu não posso pegar, senão não vai dar certo a vira. Eu fiz com o olhinho bordado, mas você também pode utilizar aquele olhinho com trava. Ó, tá vendo aqui, gente? Ó, ó. Muito tranquilinho, né? Faz tipo de um vezinho ao contrário. Aqui também tem algum segredo? Não, não é o bordado normal, ponta atrás, bem simples. E aqui também na patinha, tá vendo, gente? Que gracinha. Aqui, só uns pontinhos aqui no pezinho. Então, é só pra mostrar que eu vou pegar só a parte branca dele. Um pontinho no pé e um pontinho aqui no ovinho. E aí, é só eu finalizar também. Se eu uso, eu jogo todos pra dentro. É legal que não vai enchimento, porque o próprio coelhinho já enche o ovinho. Já é, que gracinha, gente. Pode fazer uma brincadeira em casa? Será que tem aqui dentro? Pode esconder uma balinha, alguma coisa? Pode, um chocolatinho também. Aí vai ficar surpresa duas vezes, né? Manu Silva, que linda. Que bom te receber. Seu Instagram? Manu Silva Criando Arte. Manu Silva Criando Arte. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você é tudo de bom. Linda. Obrigada.